Bora, bora! Bora, bora! Não faz o espaço, bora! Bora, bora! Sai, sai, sai! Sai, sai, sai! Nesse vídeo aqui, eu faço questão de pedir encarecidamente pra você compartilhar o máximo que você puder. Por quê? Que a imprensa, que a mídia tem viés, que eles fazem fake news em nome da imparcialidade, que a gente já sabe. Agora, você já imaginou ver uma notícia que ela diz exatamente o contrário do que a própria imagem, do que o próprio vídeo da notícia está mostrando? Você já imaginou? Você já imaginou eu chegar aqui como se fosse um repórter e falar pra você, olha, eu estou vestindo uma camiseta branca e no vídeo eu estar com uma camiseta preta. Você já imaginou uma notícia nesse nível? Então eu vou te falar o que aconteceu. Os inimigos públicos, pra quem não conhece, você tem que conhecer os inimigos públicos. São novas lideranças do MBL que estão fazendo um papel importantíssimo. Estão indo em universidades públicas mostrar a depredação do patrimônio público. E você sabe muito bem como eles são recebidos. Uma das vezes, inclusive, o Bétega quase foi morto dentro de uma universidade pública lá em Santa Catarina. Depois eu voltei lá com o Marcelo Brigadeiro e, de repente, não tinha mais ninguém ali. Dessa vez, o Bétega, o Faustino e o Costenaro foram na Universidade Federal do Paraná. E olha como sai a notícia. Vamos lá. Sai assim no UOL. Membros do MBL são suspeitos de agredir alunos e funcionária na UFPR. Caramba, meu. O MBL tá indo lá bater em aluno e bater em funcionária. Como é que sai no Metrópole? Membros do MBL são acusados de invadir a reitoria da UFPR e agredir alunos e funcionários. Um grupo de integrantes do Movimento Brasil Livre é acusado de invadir a reitoria da Universidade Federal do Paraná e agredir alunos e funcionários nesta sexta-feira. O detalhe é o seguinte. Tanto na matéria do UOL quanto na do Metrópolis tem um vídeo aqui. Vamos assistir juntos o vídeo? E depois nós vamos ver o vídeo inteiro. Esse vídeo aqui tem 40 segundos. Não é muito, cara. 40 segundos. Vamos ver o que esses 40 segundos mostram? Então vamos lá. Olha lá o costenário, olha. Olha a galera cercando o costenário. Olha lá, olha lá. Ele toma soco na cabeça, puxa ele pra baixo. Olha lá. O vídeo tem até câmera lenta. O vídeo da própria matéria tem câmera lenta. Olha ele apanhando. Em algum momento... Olha lá, enforcam ele ali, ó. Ele quer sair, não deixou ele sair. Em algum momento você viu eles baterem em alguém? Olha lá, olha lá. O Faustino com a mão pra trás. Toma lá. Com a mão de água, olha lá. Você viu em algum momento o costenário, o Faustino ou o Betega baterem em alguém? Agora no próprio vídeo, mas no próprio vídeo da matéria tem os caras apanhando. E a matéria que eles foram lá bater, meu irmão, é inacreditável. A gente já vai ver o vídeo inteiro. Vou mostrar só uma coisa antes. Saia aqui no Instagram oficial da UFPR. UFPR oficial. Sobre o lamentável ocorrido no prédio da UFPR, sexta-feira, dia 1 do 9. A universidade vem a público manifestar o profundo repúdio a qualquer ato de violência em nossas instalações. A integridade e segurança da nossa comunidade acadêmica são prioridades para nós. De acordo com as informações imponíveis, um grupo de oito pessoas autodeterminadas membros do MBL, liderados por Gabriel Costenaro e Matheus Faustino, ingressou no prédio Dom Pedro I e começou a registrar imagens e vídeos no sexto andar. Até aí, não tem nada de mais aqui, certo? Vamos lá. Os vigilantes intervieram e informaram que filmagens e fotografias nas instalações da UFPR requerem autorização prévia. Nós já vamos ver se isso realmente é verdade. Eu vou por aqui, tá? Uma trabalhadora terceirizada, ao notar a movimentação na sala, se aproximou para entender o que estava acontecendo e foi agredida com um soco no estômago. Então, basicamente, eles chegaram lá, chegou a vigilância e uma funcionária... Os caras foram lá e... PUM! E bateram no estômago do funcionário. Tá bem verídico isso daqui. Nesse ponto, um grupo de alunos, ao término de uma aula, em frente à sala, se manifestou, invocando a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e se recusou a permitir o uso de suas imagens. Apesar disso, os membros do MBL continuaram a filmar, fotografar, gerando um aumento das tensões. Em primeiro lugar, o seguinte... Mesmo que fosse proibido, você não pode impedir a filmagem. Se você quiser depois processar porque usou a imagem de um jeito que você... Isso é outra história. Agora, ir lá filmar, não tem lei nenhuma que diz isso. Mas vamos continuar. A situação escalou quando desceram pelas rampas e o conflito chegou à rua, resultando em uma aluna da UFR sendo jogada ao chão e sofrendo ferimentos. Os manifestantes alegaram ser as vítimas, mas os estudantes envolvidos no incidente prestaram depoimento e registraram o ocorrido na delegacia. A gente vai ver se isso aqui é verdade. Eles estão falando, então, que quando eles desceram a rampa, aí que o negócio esquentou e aí eles bateram numa luna. A gente já vai ver isso. Enfatizamos que a Prorectoria de Assuntos Estudantis prestou todo o apoio necessário à trabalhadora terceirizada e à luna ferida para registrar o boletim de ocorrência e realização do exame de corpo de delito. Estamos ainda à disposição, tarará, tarará. É de extrema importância ressaltar que a UFR condena veementemente ações dos grupos organizados que buscam promover invasões e confrontos com o objetivo de ganhar notoriedade nas redes sociais. De quem que você tá falando? Quem que invade os lugares, hein? Você tá falando do MTST aqui? Porque o que o MBL faz é em um ambiente público filmar o que está acontecendo. Mas vamos lá. Estamos absolutamente comprometidos com a manutenção em um ambiente de paz, onde todas as vozes podem ser ouvidas e respeitadas. A UFR reforça que é absolutamente contra qualquer tipo de violência física, verbal ou simbólica. Meu irmão, isso aqui passou na TV, tá? Passou na SBT, se não me engano, passou na Globo Local lá e eles deram a nota inteira da universidade. Olha só o que mostra aqui a publicação da universidade. Grupo do MBL invade centro acadêmico. Beleza. Dentro do centro acadêmico, integrante agressivo do MBL usa spray de pimenta. Isso é uma mentira. Isso aqui é uma lata de tinta. Isso é uma mentira. Eu quero ver provar. Prova que ele estava com spray de pimenta. Isso aqui é só mentira. Só mentira. Vamos lá. O grupo sai do centro acadêmico, os alunos acompanham a saída deles e seguem atrás descendo pelas rampas. Os alunos estavam pacificamente eles só acompanhando. A gente vai ver aqui já a imagem. Descendo as rampas do prédio, o integrante do MBL usa spray com motivo de provocar. É inacreditável. Olha a imagem aqui. O grupo do MBL já caminha pelo pátio longe dos demais alunos, porém um dos integrantes, o mesmo que usou spray, retorna para provocar e esperar os alunos. Eles queriam mais confronto. Você vê que aqui não tem nem como falar que ele foi lá bater, porque não tem imagem de falar que ele foi bater nem nada. Mas enfim. Vamos pegar que ele estava na rua e ele voltou para provocar. O que ele merece então apanhar? Vamos ver aqui. Integrantes do MBL xingam alunos e dizem que é lugar de vagabundos. Aluno revida jogando água. A aluna que foi agredida jogada ao chão. Olha os ferimentos. Meu Deus. Então o MBL foi lá para fazer isso com as alunas. Não é verdade? Olha o vídeo aqui. Ele saindo correndo. Olha lá. Olha o rabinho do Faustino aqui. Olha os alunos acompanhando aqui. Era de boa, viu pessoal? Era de boa, viu? Era só para ver se eles iam sair com segurança. Tá bom? Aí tem toda a imagem aqui de fora. Onde eles saem. E dá para ver ali que eles estão indo embora. Tal. Vamos ver aqui. Se alguém do MBL agride alguém da universidade. Vamos ver. Vamos ver. Tá difícil, hein? Tá difícil dar notícia se o vídeo fala o contrário. Eles saem aqui e tal. Dá para ver aqui o coquezinho do Faustino. Dá para ver o custenário aqui que ele é mais alto, mais magrinho. Olha lá. Vamos ver se tem alguma agressão aqui. Cadê? Cadê a luna agredida? Cadê a funcionária terceirizada que foi agredida? Cadê? Cadê a imagem disso? Olha lá. Olha lá. Bom. Não tem? Acabou? Era esse o vídeo? Cadê as imagens? Mas vamos ver o vídeo inteiro então. De como que começou a confusão. E vamos ver se foi exatamente isso que eles disseram. Vamos lá. O vídeo tem quatro minutinhos. Mas vai ser rápido, tá? Cidadão. E você veio aqui porque você quis, mano. Se você acabou de falar. Eu quero usar o teaser, irmão. Tá. Quem dá a atenção para vocês fecharem aqui? Aqui eu posso ver. Porco. Passo porco. Pago dinheiro porco. A lei não pega para a gente fazer isso. Eu tenho certeza que ninguém autorizou. Eu tenho certeza que ninguém autorizou vocês fazendo isso aqui. Não, mas isso é arte, hein? Isso aí pode. Não, mas isso é arte, hein? Isso aí pode. E a lei de 9605, a 1565, fala que isso é só crime. Principalmente o patrimônio pobre. Recua fascista, ó. Na hora aqui, depredando, pintando, ó. Entendeu com o real, ó. Você acha certo, moça? O que é fascismo, hein? Explica pra gente o que é fascismo aí. Vem. Explica pra gente. Vocês sabem que vocês não podem estar aqui fazendo isso. Vocês não podem vir aqui filmar? Não pode. Mostrar a bichação ou o que não pode? Vamos falar com a progresso ali embaixo agora? Qual a lei que fala que não pode filmar aqui? Não tem a reitoria agora. Não tem a reitoria agora. Não pode. O que a gente fez errado aqui? A gente veio filmar. A gente veio filmar. A gente veio filmar. Sabe o que não pode? Pra vir filmar o SEA? Sim. Ah, tá bom. Sabe o que não pode? Sabe o que não pode? Sabe o que não pode? É ficar dentro da faculdade que é paga com dinheiro público, que a população paga isso daqui, pra ficar defendendo vagabundagem. Aqui é pra estudar, tá aí? Não, não, não. No momento que vocês trouxeram o deputado, o Renato Freixo pra ficar defendendo o fim da polícia aqui dentro, vocês estão... Não é? Você tá colocando a população em risco defendendo o fim da polícia. O policial é vagabundo? Não é? O policial é vagabundo, meu irmão? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza daquele menino que morreu lá no ciclo. Ele tava muito seguro com a polícia. O policial é vagabundo? O policial é vagabundo? O policial é vagabundo? Você acha que o policial é vagabundo? Você tá falando que aquele menino de 15 anos é vagabundo agora? Você acha que tem... Simplesmente... Só policial é ruim na polícia. Você acha que todos os policiais são ruins? Olha, eu acho que tem muito mais ruim do que supostamente ruim. É mesmo? Quando você é assaltado, você chama quem? Quem que é o M&B? Olha, se eu chamar a polícia, é mais fácil eu achar que chegar o... Ah, o baixo. É, é. Porque se você defender o fim da polícia, você vai chamar quem? Na hora que a tua família for assaltada, roubada ou for morta. Ele vai chamar quem? Ele vai chamar quem? Você acha que ele vai chamar quem? Meu irmão, eu sou da favela. O moleque preto é morto na favela. Eu sou da favela. Eu sou da favela também. Eu sou do Rio de Janeiro da favela, ok? O moleque que morreu na guarda municipal, eu conhecia ele. Você acha que a população não defende a polícia não? A mãe do moleque. Pausa aqui. Em algum momento você viu alguma agressão do pessoal do M&B? Você viu alguém batendo em alguém? E segundo a publicação da própria universidade... Não, 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 não. Foi a segurança da universidade que foi lá, né? Intervi... Não foi. Foram os alunos que foram lá bater de frente. E dá pra ver bem quem é que começou a subir o tom. Que assim, não precisa nem falar das contradições aqui do cara. Ah, o policial é vagabundo. Ah, você vai ser assaltado, você vai chamar quem? Eu vou chamar o Batman. Inacreditável, mano. Vai chamar quem? E tu acha que eu estou defendendo matar inocente? Eu falei isso? Entendeu, irmão, que eu falei isso? O que você acha que o policial vai passar a tiro nas fotos para cá? Eu falei isso. Eu acho que o policial vai passar a tiro nas fotos para cá. Eu acho que o policial... Por que a gente veio filmar a pichação aqui pra tomar no cu, irmão? Mostrava que vocês falam de faculdade pública. Isso aí. O quê? Pichar. Meu Deus do céu. O que é pra estudar, meu irmão? O que é pra estudar? Se vocês não querem estudar, dá pra pagar pra trás. Se eles quiserem que isso aqui seria pichado, isso aqui vai ser pichado, cara. Não... É porque tem o Kim Jong-1 da extantar, da Coreia do Norte, não chama o histórico. Vamos lá, gente. 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 Vamos lá. Vamos lá, gente. O que é? Você é de onde? Você é de onde? Você é de onde? Vai lá, vai lá. Fica, eu não vou para o celular dele não. Eu não gosto da linha. Vai tomar! Vai tomar! Vai tomar! Ele avisa a vaga, Zizel. Vai tomar! 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 Meus parabéns! Quero dar meus parabéns aqui para o Metrópole, para o UOL, para todos esses canais de televisão que soltaram a nota da universidade, que falaram que o MBL foi lá agredir e o vídeo, cara, mostra o contrário. Não é à toa que vocês só perdem credibilidade. Não é à toa que dia após dia vocês têm que apelar para deputado lá e fazer projeto de lei para vocês receberem dinheiro compulsório porque ninguém mais acredita em vocês. Agora, dá para levar a sério? Dá para levar a sério um veículo de imprensa que faz isso? O vídeo que vocês mostraram, o próprio vídeo que vocês mostraram, está nítido os caras apanhando ali. Enfim, compartilhe esse vídeo, cara. Porque mais desenhado do que isso é impossível. Deixa o like aqui também, é importante. Se inscreve no canal, tá bom? Um abraço e vamos questionar tudo.